8 horas da manhã, a gente vai falar um pouquinho de economia, aprofundar um pouco mais algumas questões com a consultora econômica Zeina Latif, que mais uma vez, gentilmente, atende a CNN. Zeina, muito bom dia e obrigado por nos atender mais uma vez. É um prazer, feliz ano novo. Para nós. Acho que a senhora já estava com a gente aqui quando nós mostramos o trecho daquela entrevista que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu ontem a um portal na internet. Eu queria saber da senhora se esse raciocínio é tão direto assim, se essa conexão é tão direta. Não há por que as taxas de juros estarem tão altas aqui no Brasil, porque a nossa inflação não está tão alta quanto nos Estados Unidos ou na Europa, onde a taxa de juros está mais baixa. Essa conexão é tão direta assim ou há algo no meio do caminho a ser considerado? Não, absolutamente essa conexão não é direta. Temos que lembrar, na verdade, que como as taxas de juros no mundo estão mais elevadas, é natural que aqui também fique, gere um piso, vamos dizer, para a nossa taxa de juros aqui. Nós temos uma realidade de um risco país maior, nós estamos falando de expectativas inflacionárias para os próximos anos acima da meta de inflação. Temos uma inflação que, é verdade, cedeu, dá para a gente dizer que o pior já passou, mas uma parte importante da queda da inflação, aliás, preponderante, foi justamente o efeito do corte de impostos, não foi exatamente por uma desaceleração da economia. Então, tem uma parte ali da queda da inflação importante que é artificial. Quando a gente olha outros itens de preços livres, a gente está falando de inflação muito elevada ainda. Então, não é adequado, eu não concordo com a avaliação, e eu diria também que não é muito adequado o ministro da Fazenda se manifestar em termos de política monetária. Uma coisa é ele ter uma visão sobre isso, mas agora, ocupando a cadeira do Ministério da Fazenda, perdão, eu tinha falado economia, não acho adequado esse tipo de manifestação. Acho que ele deveria se concentrar nas medidas de ajuste fiscal. Aliás, por falar nas medidas de ajuste fiscal, ele disse também que está em vias de apresentar uma nova proposta, primeiro ao presidente Lula e depois ao Congresso Nacional, ele tem um prazo para isso, até agosto. Ontem foi divulgada uma informação de que estaria sendo preparado um ajuste que poderia ser da magnitude de pouco mais de 200 bilhões de reais. Como é que o senhor acha que está se desenhando essa discussão? muito no início ainda, pelo menos publicamente, mas o senhor acha que os caminhos apontados até agora são satisfatórios e corretos? Olha, ontem o que circulou, claro que a gente vai ter que aguardar para ter mais detalhes, estava muito associado à reoneração de alguns setores e procurar aumento de arrecadação em algumas áreas, enfim, está tudo muito cedo ainda para fazer análise, mas me pareceu que estão esticando um pouco a corda ali, eu acho que não tem esse espaço todo de curto prazo. Uma coisa é a gente falar de medidas de mais longo prazo que vão depender de muito diálogo com a sociedade para reduzir alguns que a gente chama gastos tributários ou benefícios tributários, lembrando que eles chegaram a atingir 4,5% do PIB no governo Dilma, foram reduzindo desde então, mas a gente está falando de um patamar ainda na casa de 4% do PIB, mas que grupos se beneficiam desses benefícios e obviamente tem uma reação grande na hora que você tenta mexer. Mas o meu ponto é que ainda não teve nenhuma sinalização de fato de rever políticas públicas que vai depender também da aprovação do Congresso e no caso reduzir essa rigidez do orçamento com ter o crescimento das despesas obrigatórias, aí depende obviamente muitas vezes até de emenda constitucional. Então, essa questão de mexer de fato no gasto público para abrir espaço, inclusive para os planos de governo, essa agenda a gente percebe muito descanteio, não está sendo discutida e não faltam recomendações para isso. Então, vamos ter que aguardar. Em relação à meta fiscal, ontem algumas coisas foram colocadas pelo Galípolo, secretário Galípolo, mas de novo, tem uma arte aqui em fazer desenho de regra fiscal. Um ponto importante que o Fernando Haddad colocou em uma das suas entrevistas é que a regra não pode ser rígida a ponto de gerar uma sensação de que ela não vai ser cumprida, que ela não é execuível, mas também não pode ser tão flexível assim que não traga uma ideia de esforço, de esforço fiscal. Está correto, claro que a gente vai ter que aguardar, porque de fato, a julgar pela pressão de gastos e os vários ministérios, todos ali demandando mais gastos, claro que temos que monitorar o risco de a regra ser muito flexível. Lembrando que a gente está vendo ali já decisões na área econômica em que o ministro se saiu enfraquecido, enfraquecido não digo, mas em que ele perdeu a batalha, como foi o caso da questão da reoneração de combustíveis. Aliás, essa questão lembrada pela senhora é uma das razões, algumas, que são citadas, lembradas por economistas, colegas da senhora, políticos também, para esse dado que está na nossa tarja, que a Bolsa de Valores cai 9% e perde quase 600 bi desde a eleição de Lula. Um dos argumentos para isso é a percepção de que Fernando Haddad talvez não tenha tanta autonomia, ao menos por enquanto, para fazer valer aquilo que ele pensa, já que ele tinha dito que era contrário à prorrogação da MP, à edição de uma MP pelo presidente da República e a ala política teria sido preponderante para convencer o presidente Lula a fazer o contrário daquilo que o ministro da Fazenda tinha recomendado. A senhora acha que esse número está mais ou menos dentro do pacote que se imaginava? Afinal de contas, é um governo que assume com teses que inicialmente, de fato, não agrada uma parcela relevante do mercado, um governo que não vai fazer, não espera fazer grandes privatizações, que quer rever algumas reformas, a gente mostrou agora o ministro do Trabalho, rever reforma do Trabalho, rever reforma da Previdência, segundo o ministro Carlos Upp, não tem déficit, a reação está compatível com o que o governo está apresentando, está excessiva? Olha, você já citou algumas coisas aí, a gente está vendo a cada dia muito ruído, muita sinalização de retrocesso e isso obviamente gera um ambiente de incerteza, o mercado reage. Importante só a gente ponderar que o cenário internacional também acabou contribuindo para esse resultado, não é que foi a Bolsa do Brasil caindo sozinha desde então, então é importante a gente ponderar isso, tem que olhar sempre no relativo. No relativo, claro, tem aí esse peso desses ruídos todos, fica uma cacofania ali, um monte de gente falando e obviamente com sinalização de retrocesso na área trabalhista, na área de Previdência, enfim, não há como o mercado não reagir. Agora está muito cedo para a gente tomar todas essas declarações como de fato uma sinalização do que está por vir. Da mesma forma que o Lula não falou no seu discurso de posse da reforma tributária, podemos até discutir se era o caso de ter citado, mas enfim, ele também não falou todas essas medidas de retrocesso. Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte, são decisões que vão passar pelo presidente da República e eu duvido que isso avance da forma como está sendo colocado, ou pelo menos sinalizado pelos ministros que tomaram posse. Então assim, por esse aspecto o mercado vai, não está precificando esse cenário extremo pior de grandes retrocessos, não está. Está reagindo a esses ruídos todos, a essas preocupações. Então a gente vai de fato ter um quadro preocupante se percebemos que há apoio do presidente Lula, o que confesso acho pouco provável. Agora, não vejo o presidente Lula como um presidente reformista, mas tampouco acredito que vai ter tanto retrocesso assim. A gente conversou aqui na CNN com a construtora econômica Zeina Latif. Zeina, muito obrigado mais uma vez pela atenção com a gente aqui. Bom dia e até a próxima. Até a próxima, foi um prazer. Tchau. Tchau.